Operação Overlord, 6 de junho de 1944 A Operação Overlord, também conhecida como Dia D, foi a operação de invasão da Normandia pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Lançada em 6 de junho de 1944, foi a maior invasão anfíbia da história e marcou o início da libertação da Europa Ocidental do domínio nazista. Contexto histórico e objetivos Antes da Operação Overlord, a Europa estava majoritariamente sob controle das forças do eixo, com a Alemanha nazista ocupando grande parte do continente. A invasão da Normandia foi planejada como uma forma de abrir uma nova frente de batalha no oeste da Europa, aliviando a pressão sobre a União Soviética no leste e acelerando o fim da guerra. A operação tinha como objetivo estabelecer uma cabeça de ponte na Normandia, na França, e depois expandir para libertar o território francês e avançar em direção à Alemanha. Preparativos e planejamento Os preparativos para a Operação Overlord começaram muito antes do Dia D. Em janeiro de 1944, o general Dwight D. Eisenhower foi nomeado comandante supremo das forças expedicionárias aliadas. O plano envolveu um enorme esforço logístico, incluindo a produção de milhares de veículos anfíbios, a construção de portos artificiais, conhecidos como Portos Mulberry, e a formação de uma vasta força aérea para suporte e bombardeio. Campanha de engano Para garantir o sucesso da operação, os aliados implementaram a Operação Bodyguard, uma série de estratégias de engano destinadas a confundir os alemães sobre o local e a data da invasão. Através de falsas comunicações de rádio, uso de agentes duplos e criação de falsos exércitos, como o fictício primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos sob o comando do general Patton, os aliados conseguiram convencer os alemães de que a invasão ocorreria em Paz de Calé, ao norte da Normandia. O Dia D Na madrugada de 6 de junho de 1944, os primeiros passos da Operação Overlord começaram com os paraquedistas aliados lançando-se atrás das linhas inimigas para capturar pontes e estradas cruciais. Ao amanhecer, as forças navais começaram a bombardear as defesas alemãs na costa da Normandia, seguido pelo desembarque anfíbio das tropas em cinco praias designadas. E o Tabit As tropas americanas encontraram menos resistência do que o esperado em o Tabit, permitindo um avanço relativamente rápido para o interior. Omaha Beach Omaha Beach foi o cenário das batalhas mais intensas e sangrentas. As tropas americanas enfrentaram arame farpado, minas terrestres e fortes posições defensivas alemãs. Apesar das pesadas baixas, as tropas eventualmente conseguiram avançar e assegurar a praia. Gold, Juno e Sword As praias Gold e Sword foram designadas às forças britânicas e canadenses, enquanto Juno foi atribuída aos canadenses. Essas praias também enfrentaram resistência, mas foram rapidamente asseguradas, permitindo a ligação entre as forças aliadas. Consequências Imediatas Nas semanas seguintes ao dia D, os aliados enfrentaram combates ferozes para consolidar sua cabeça de ponte na Normandia. A cidade de Caim, em particular, foi um foco de intensos combates. No entanto, a superioridade aérea e a mobilização de tropas e suprimentos permitiram aos aliados expandir sua zona de controle. A libertação da França A Operação Overlord pavimentou o caminho para a libertação da França. Em agosto de 1944, as forças aliadas avançaram para libertar Paris, que foi finalmente libertado em 25 de agosto. A pressão contínua das forças aliadas no oeste e do Exército Vermelho no leste levou à queda do regime nazista e à rendição da Alemanha em maio de 1945. Legado A Operação Overlord é lembrada como uma das mais importantes e bem-sucedidas operações militares da história. Ela simboliza a cooperação internacional e o esforço conjunto das nações aliadas para derrotar o nazismo e restaurar a paz e a liberdade na Europa. O Dia D é comemorado anualmente, homenageando os milhares de soldados que lutaram e morreram pela liberdade.